Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E hoje eu vou logo avisando que quem ama touquinhas em qualquer época do ano, assim como eu, vai adorar esse vídeo. Elas dão um super charme no visual, além de ajudar a disfarçar quando o nosso cabelo não tá ajudando, né? Mas, como nem tudo é perfeito, as touquinhas também podem realmente detonar o teu cabelo. Deixa super frágil e quebradiço e também produz energia estática no teu cabelo. E acredita, você não quer isso. Então, a Lady Di aqui trouxe uma solução pra tua vida que olha de nada, viu? Agora vamos parar de enrolar e vamos à dica da vida. Pra começar, você vai dobrar o pano da forma como eu mostro no vídeo. E pra saber a medida necessária pra forrar a touca, você corta igual eu tô mostrando. Depois desse processo, você marca o meio do pano e prende ao meio da touca. E a partir disso, você vai costurar o pano na touca. Você também pode usar a cola de tecido. Na verdade, eu só costurei, porque a cola que comprei não é resistente à água. Então, eu acabei fazendo assim. O lado bom é que vai durar enquanto durar a touquinha, né? Porque esse costurado aí não sai com nada. Então, eu acho que vai durar enquanto durar a touca. Então, eu acho que vai durar enquanto durar a touca. E o resultado é uma touquinha no teu estilo, que não danifica e nem faz mal pro teu cabelo. Just perfect. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e me segue nas linhas. Tá aí, Facebook, Insta e Snapchat. Okidoki, galera. Até o próximo vídeo. Mua! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!